Alô amigos, estou aqui para mais um vídeo. Peço a todos que se inscrevam no canal, acionem o sino e dê um like aí para ajudar o canal, viu? Estamos começando e precisamos de força aí de vocês. Bom, aqui é o Tank Chang, né? Top aí, ó. Deve ser isso. Vocês aqui vão colocar o seu nome do Telegram, seu e-mail, sua carteira R-C20 e vai entrar, tá? Quando entrar, vocês vão pegar aqui o teu código, tá bom? E vão colocar ele no Telegram. Aí vocês vão no Telegram, coloca o seu código aqui. Tá vendo, ó? Coloca o seu código. Volta. Vou botar aqui essa porquê. E copia. Esse é o link para divulgar para os amigos. Aí quando acabar essa... O rico deles aí, eles vão... Liberar essas 188 moedas aí para vocês. Valeu. Obrigado. Fui.